Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Nantas da Ecotraining. Vou pedir agora, se inscreva no canal, deixa o like, o joinha, você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhos e ônibus, seu lugar é aqui conosco. Estou aqui com Caio Gabriela, na minha opinião, uma das melhores carrocerias urbanas de todos os tempos. E aqui provavelmente é um LPO 1113, pessoal. O 1113 foi equipado com um motor OM352. É um motor de 5.675 centímetros cúbicos de cilindrada, 6 cilindros, 130 cavalos, a 2.800 rotações por minuto. Torque máximo de 37 metros por quilograma força, a 2.000 rotações por minuto. Eu andei muito no Caio Gabriela. A título de curiosidade foi o ônibus que eu tirei a minha carta C. É, eu tirei a C num Gabriela desse aqui, pessoal, em 1992, quando eu tinha 18 anos de idade, tá? E andei muito no Gabriela, muito, muito, muito. Então, pra mim, é um ônibus, né? Que tem um valor sentimental muito grande. Então, antigamente, aqui em São Paulo, a gente entrava pela porta de trás. Vamos matar a saudade de entrar por trás aqui, ó. O interior do Caio Gabriela, pessoal. Olha o conforto, né? Hoje em dia, as poltronas são mais estreitas, né? Muito confortável. Uma carroceria de muita qualidade, tá, pessoal? Aqui a cordinha, né? Pra você dar o sinal pra descer. A posição do motor ali, ó. Posto do motorista, o motor dianteiro. Cinco marchas. A carroceria Caio Gabriela dispõe de ampla visibilidade para o motorista. É uma carroceria que tem um acabamento muito bom. Os balaustres são firmes. Não ficava batendo à toa por dentro, tá? É uma carroceria excelente. Caio Gabriela. Eu acho uma das mais bonitas de todos os tempos, pessoal. Linda, linda carroceria. Caio Gabriela. Vamos ali para o Vitória. Aqui em São Paulo, a grande maioria dos Vitórias eram o chassi OF318 equipado com motor OM, 366A turbinado, 184 cavalos a 2.600 rotações por minuto. Torque máximo, pessoal, de 60 mkgf a 1.400 rotações por minuto. Esse aí provavelmente deve ser um OF1620. O OF1620 já saiu interpulado, 210 cavalos, 67 mkgf de torno. Vamos ver o que temos por aqui. Um articulado. Pessoal, ônibus convencional, vocês vêm no dia a dia, né? Então eu não vou... Vou levar para vocês, assim, um ônibus mais... Mais antigos, tá? Ônibus convencional, vocês vêm no dia a dia. Tá bom? Então vamos ver se tem mais alguma coisa antiga aqui. Ah, professor, você não vai filmar esses ônibus novos? Gente, vocês vêm isso aqui no dia a dia de vocês, né? Então... No dia a dia eu não vou... Quero dar ênfase mais para os ônibus mais antigos. Vamos ver se a gente acha ônibus mais antigos por aqui. Vamos ver o que tem. Olha os ônibus da Búlzer. Tem ônibus antigo ali no final, hein, pessoal? Vamos tentar dar uma olhadinha? Enquanto isso, vocês vão vendo aqui a exposição. Vamos ver os mais antigos. Olha aqui. Carroceria Zelisario. Esse é antigão, hein, pessoal? Bacana, não? Chassizinho Mercedes-Benz. Vamos ver o modelo? 1966 o ano. LPO 321. Lindo ônibus, não, pessoal? Aqui uma viatura do corpo de bombeiros, provavelmente com mecânica Volvo, como está escrito aqui. Pessoal, um Caio Amélia. Provavelmente o chassi aqui é um LPO 1113. Por que eu conheci que é um LPO 1113? Olha aqui a ponta de eixo do 1113, tá, pessoal? Caio Amélia. Um LPO 1113. Também equipado com motor AM352. Motor seis cilindros, 5.675 centímetros cúbicos. Bacana, não? Só que aqui, ó. Não é um LPO 1113. É um OF 1115, pessoal. Muito parecido com um LPO 1113. Já que é um LPO 1115, ele é equipado com motor OM366. Motor de seis litros. 136 cavalos a 2.800 rotações por minuto. Torque máximo de 41 MKGF é 1.400 rotações por minuto. Esse motor substituiu o OM352, tá? Mas já falei a descrição técnica dos dois modelos que equipavam aí. Essa carroceria, né? Aqui em São Paulo, na aviação Bola Branca, nós tivemos os primeiros Amélia com chassé LPO 1113. Esse aqui é um 1115, tá? Bom, esses ônibus aqui, pessoal, seis vezes todo santo dia. Eu vou correr atrás de ônibus antigo. Então, pelo jeito, eu não tô vendo nada antigo aqui. Vamos aguardar para o próximo vídeo. Vamos aguardar para o próximo vídeo.